Olá, meu nome é Marcelo Pimenta, sou professor aqui da SPM e vim anunciar a Fast Track de inovação na modalidade EAD Web Conferência. É um tipo de aula ao vivo em que você participa fazendo exercícios 100% práticos e agora você tem esta Fast Track, ou seja, três módulos integrados para que você tenha uma visão ampla e completa do processo de inovação. O módulo 1 trata da mentalidade inovadora, o módulo 2 trata do design centrado no ser humano e o módulo 3 sobre os processos e a cultura da inovação. Venha aproveitar a qualidade e a atualidade do que tem de mais moderno em gestão da inovação agora via internet online em tempo real. Permita-se viver essa experiência. Vem para a SPM.